E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês o que esperar de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, o novo jogo de ação da série desenvolvedor pela Teen Ninja, a mesma Doni-O da Koei Tecmo, com publicação pela Square Enix. Ele vai trazer alta dificuldade de elementos Souls-like, que aqui não é o tradicional da From Software, mas uma variação modificada dos jogos anteriores do estúdio, com previsão pra chegar no dia 18 de março, no PS5, Series, PS4, One e PC, via Epic Games Store. Então aqui a gente vai falar da história do jogo, os personagens aliados e também os inimigos, as mecânicas de gameplay, que vão focar bastante nos jobs, ou seja, as classes que você pode adquirir, uma progressão em cima delas e até a coleta de equipamentos, e outros detalhes úteis, como a dificuldade e o multiplayer cooperativo que nós teremos. Ou seja, um grande resumo, até pra quem não tá acompanhando nada do jogo, compilando o que saiu ontem, o telefinal e a última divulgação, pelo menos, dessas informações maiores, e também o que eles falaram nos últimos meses, que eu não vi tanta gente traduzindo na internet, então achei legal trazer pra dar esse panorama geral. Mas de qualquer forma, começando pela história, o jogador assume o papel do Jack, que é um personagem com forte fixação pelo Chaos, inclusive isso vira um meme, porque no trailer que esse jogo foi revelado, ele ficava falando isso várias vezes, então ele se junta ao Jed e o Ash, e uma jornada pra derrotar desse vilão que é o mesmo, do primeiro Final Fantasy. Então a gente tá falando aqui de uma releitura do que tava estabelecido antes, que não sabemos se será canônico ou não, se vai se encaixar na cronologia, mas sempre que perguntado sobre isso, os produtores dão a entender que é uma tentativa de dar uma outra roupagem, uma outra cara pro que aconteceu antes. Então considerando que ele não tá tentando ser uma origem canônica pra série, eu acho válido trazer mais elementos e fazer determinadas modificações. O problema é se eles optarem por encaixar, porque o último trailer até abre uma brecha pra isso, porque ele vai ter sim aquele elemento de viagem temporal, dos personagens serem esquecidos, e é uma forma de sugerir algum tipo de loop na história que encaixasse os dois em uma cronologia só. Torço pra não ser o caso, até acharia meio desrespeitoso, porque esse jogo tem muitos elementos tecnológicos que só vão aparecer muito tempo depois, como referências ao Final Fantasy XIII e ao VII nos locais. Então imaginam que o caminho mais adequado é ser revisionista mesmo. Inclusive tinha aquela teoria do Isekai, que veio do design moderno dos protagonistas, que não parecia vir do mundo de fantasia, até sendo feito pelo Nomura, mas é uma coisa que a galera criticou, o pessoal não curtiu o que o ilustrador de Kingdom Hearts acabou fazendo. Mas o fato é que há essa questão de não combinar tanto, mas foi dito em uma entrevista pelo Fujiwara, que na verdade vai ter uma base praquilo, que até o reino de Cornélia vai ter um avanço tecnológico que não era visto antes. Então parece que todo o universo tá imerso nesse conceito, que até impossibilita que essa galera tenha vindo do mundo paralelo. Pode ser um mundo modificado? Ainda assim poderia, mas Isekai como conceito imagino que não vai estar aqui. De qualquer forma, o enredo vai girar em torno de uma profecia, mais uma vez, que é um elemento clássico do primeiro Final Fantasy, que prevê que os guerreiros da luz vão enfrentar os monstros e restaurar os cristais da região, que vai manter o balanço e a ordem natural das coisas, já que cada um tem um controle elemental. Então tem um que é voltado pro mar, por exemplo. Até aqui é o que a gente já esperava, então o rei daquela região acredita que o Jack e os seus aliados são esses guerreiros, mas na verdade pode não ser o caso, até porque os cristais que cada membro da party possui são sombrios, então eles têm uma forma que digamos que não é exatamente um herói tradicional como o Warrior of the Light. E o Jack é o Jack Garland, né? Ele tem esse nome que é uma referência ao próprio vilão do Final Fantasy original, também conhecido como Chaos, e também parece que é uma jornada em malditos parecidos a um Castlevania Lords of Shadow, de você ver um herói se corrompendo ao ponto dele virar um vilão, que ao meu ver é o conceito mais interessante que o jogo tá trabalhando, porque dá pra você construir uma boa história usando isso aqui. E foi revelado ontem que vai ter uma névoa negra naquele universo que tenta atingir o Jack e alguns aliados da party. Os cristais que eles têm conseguem catalisar a névoa, né? E ser uma resposta pra esse perigo, que solta ainda mais sombras do que exatamente esses cristais são. Sobre os personagens, além dos três homens do trailer de revelação, a gente tem a Neon, que é uma garota que se junta à party na demo do PS5, na segunda variação dessa demonstração, e seria a pessoa mais nova do grupo, mas possui habilidade de um nível similar aos demais, então ela poderá ser uma aliada forte na batalha. Ela acredita que o Chaos que eles estão indo atrás não existe, e acaba entrando num conflito frequente com o Jack. E aqui vale a contextualização, tipo, do porquê que a gente tá indo atrás de um Chaos se o Jack seria de fato o Chaos. Isso é o mistério da história né, o Garland é um dos bosses iniciais que a gente vai enfrentar, mas tem muita cara que é o impostor dele. Até porque eles colocam interrogação no momento que você enfrenta na demonstração. Então há essa dúvida né, se esse cara existe ou não. Uma outra adição do nosso grupo é a Sofia, que tem a mesma convicção de derrotar o Chaos, então é mais uma pessoa alucinada por acabar com esse vilão, e ela fala que de alguma forma ela já esteve no determinado local várias vezes. O que pode ser num sentido de, a gente chega numa área do jogo e ela conhece aquele lugar, mas ela não lembra por algum motivo, ou então sugerindo um loop temporal pela questão da viagem no tempo que eu falei antes né, eu acho que tem essa margem de interpretação. Do lado do reino de Cornélia, nós temos a princesa Sarah, que é uma figura amiga e popular com os cidadãos da localidade, apesar dela interagir com eles de uma forma incógnita, ou seja, sem ser percebida. Não tá claro porque que ela faz isso, mas parece que ela vai ter um papel importante na história, inclusive ela é o interesse amoroso do Jack, o protagonista, e tem algumas cenas como se eles estivessem se casando. E vale ressaltar que tem uma referência legal com ela, já que quando ela tá no palácio e começa a tocar uma música, vai ser o prelúdio do Final Fantasy, então ele tem algumas remixagens do título original. O rei de Cornélia é o comandante do reino, e que vê algo extraordinário no desejo de matar o caos. Isso aqui é muito curioso, tem um potencial de enredo bem legal, caso eles saibam aproveitar, porque me parece aquela ideia do cara ter um desejo que pode parecer nobre, só que ele tá muito mais por uma sede de sangue, né? Que é uma coisa que eles marquetam bastante, que não é exatamente uma coisa nobre, só que esse rei encara dessa maneira, né? De ele ser um tipo de salvador, até depositando uma esperança no personagem. Tem uma outra figura que é o Ministro Lagone, que é descrito como um homem sagacioso que estava buscando incansavelmente por alguém que se enquadrasse na profecia e finalmente o Jack aparece, então o cara decide documentar a jornada dele e dos seus aliados. A rainha Jane, que eles não deram descrição, então não sei se vai ser uma personagem bem secundária, né? Ou não quiseram falar nada sobre ela agora. E a Mia, que é a irmã da Sarah, que também possui uma preocupação grande com o bem-estar dos moradores da região. Também tem cara que não vai ter muita ênfase assim. E durante a jornada, a gente vai encontrar dois personagens de interesse que parecem estar relacionados a áreas diferentes. O Astus, que é o rei dos elfos negros e sabe da localização dos cristais, e acaba ajudando o Jack na sua jornada, até mostrando um mapa futurístico. Só que tem dois detalhes aqui. Ele vai dar um conselho pra eles, que tem muita cara, que é aquele advice do inglês no sentido de tome cuidado com alguma coisa, e ele já tinha conhecimento prévio que eles iam chegar naquele local. Então tem mistério sobre ele, e pode não ser exatamente um aliado. Uma outra figura é o Capitão Pirata Bike, que é de uma outra área. Ele é o comandante da cidade de Pravoca, e quando ele sai na batalha, usa um machado de manejo duplo. E com os oceanos da região perturbados, por toda aquela história dos cristais, o negócio da pirataria secou, então ele não tá conseguindo lucrar e nem mandar barcos pras regiões. E eu imagino que ele pode ser encaixado como sendo alguém que vai ajudar o Jack por ter um interesse mútuo. Também não exatamente simpatizando com a causa dele, talvez, mas pelo menos as coisas se alinham, né? E facilmente você consegue inserir na história. E agora falando do gameplay, a Square promete o combate mais desafiador estratégico da série, o que, claro, é uma jogada de marketing, mas eles falam que vai ter uma ênfase muito grande nos bosses, com os seus movimentos únicos, e a exigência do jogador de usar o Soul Shield, que é uma opção de parry, pra você dar um counter no inimigo, e atacar diretamente. Claro que não é a única opção de movimento defensivo do jogo, porque além dele, você tem um botão de defesa tradicional, e até uma opção de desvio, mas fica claro pela demo que ele quer que o jogador de parry pra criar vulnerabilidades. Dá pra aproveitar muito bem isso naquela boss battle do Garland, mostrando que os chefes realmente vão ter uma densidade nos movesets, mas eles também prometeram mais releituras do jogo original, no primeiro Final Fantasy. Então tá confirmado o Kraken, que é o demônio de água, que ataca com movimentos rápidos e tentáculos longos, ele vai poder roubar buffs da parry, e até os elementos da água do cenário pra lutar. O Lich, que é o demônio da terra, focado em magias, ataques que infringem status negativos, podendo causar maldição, que prejudica a estamina do jogador, e até invocar quatro esqueletos como aliados. E o Taimate, que é aquele demônio de ar, que ataca diretamente, com seus pescoços grandes e cauda, além de poder usar tempestades e tornados, junto a outros ataques de vento. Ele tem uma skill chamada de Macro Burst, que é bem poderosa e envolve um sopro de múltiplas bocas, então parece que essa habilidade seria a suprema desse boss. Inclusive, o Rei dos Elvos, que eu falei, acaba guiando esse pessoal pra esse local. A gente não sabe se foi por acidente, porque o monstro tava esperando lá, ou foi uma coincidência, digamos assim. O Action RPG terá uma barra de quebra, que fica em cima dos oponentes, e que vai diminuir quando eles tomam dano, como se fosse até uma estamina. Caso você quebre, é possível usar a skill que é o Soul Burst, que é o finalizador que cristaliza o oponente. E no caso dos inimigos comuns, eles vão morrer, só que os bosses, você pode entrar no segundo estágio, por exemplo. Inclusive, ao executar o Soul Burst, você recupera a parte do MP do personagem, então é uma técnica útil no gerenciamento. E pra sair de vários inimigos ao mesmo tempo, quando o Jack tá sendo pressionado, nós temos o Lightbringer, que consome duas barras de HP, e dá aquele chegar pra lá, né? Um ataque, aparentemente, em 360 graus, que afasta esse pessoal. Em outras palavras, não é um sistema de combate tão complexo, de se entender, vai tudo ser focado na execução desses conceitos, mas há um diferencial, que é como ele vai trabalhar com os Jobs, que são as classes de Final Fantasy. No Stranger of Paradise, você pode equipar duas ao mesmo tempo, e existe um grande arsenal de várias armas pra usar, com a possibilidade de dar upgrades em uma árvore de skills, que vai aprimorar ainda mais essas possibilidades. Nós temos Jobs básicos e avançados, no caso dos básicos, são aquelas classes tradicionais, como o Espada Shin, que é uma inicial focada em espada, com boas opções de ataque e guarda, o Mago, que traz elementos de magia, com aquela opção de melhorar o ataque, dando um atraso pra você atacar, naquele famoso tempo de carregamento. Então, o Fire pode virar o Fira ou o Firaga, por exemplo. E o Pugilista, que foca em ataques físicos com garras e soquete. Então, ele é aquele personagem bem voltado pro melee. Em relação aos Jobs avançados, a ideia é que as ações sejam ainda mais individuais, e vários dos seus trabalhos possuem múltiplas armas pra serem usadas. Então, tem essa coisa do manejo duplo. O Mago Vermelho, por exemplo, usa tanto a magia sombria como a da luz, garantindo uma ótima versatilidade nas opções. A ação única dele permite dar um dano massivo aos inimigos, e ao mesmo tempo reduz a resistência elemental. E aqui deixando claro pra vocês, que todas as classes têm ação única, tá? Mas essas aqui, elas têm um grau de devastação maior. O Berserker, que é especializado em ataques diretos, com machados e espadas largas, e que possui um modo de frenese, que é o Berserker, que garante um aumento considerável de ataque quando ativado, mas remove a opção de usar poções. Então, nesse caso, você não consegue se recuperar. Inclusive, o jogo tem todo um sistema de itens, né, como é esperado, de um título de estratégia, e tem aquele conceito de ter um item de vida, que sempre que você bate no checkpoint, ele retorna, como se fosse acabar essa curativa do Secreo, e os itens relacionados ao Souls-like, por exemplo. E também dá pra virar Samurai, que é sede de recuperação de MP, e possui uma ação única, chamada de Meikyoshisui. Ela vai garantir que os ataques normais e os parries recuperem quantidades maiores de mana. Então, se você quer ter mais MP pra usar, né, recuperando durante a batalha, é a classe mais adequada pra isso, até onde a gente sabe. Dito do modo, nós temos equipamentos pra coletar, então dá pra ir trocando armadura, de acordo com a jornada, e você obtém derrotando inimigos, ou abrindo baús. Uma mesma peça tem integração com os jobs, então, dependendo de qual classe você vai estar, a afinidade vai ser diferente, e efeitos especiais podem ser concedidos. E o RPG vai trabalhar com aquele sistema de loot, então dá pra voltar numa fase, e conseguir itens diferentes daqueles que você já pegou. Só espero que o loot seja balanceado, mas ao jogar pela beta, eu achei bem razoável que ele te disponibiliza pra enfrentar essa galera. Também tem um ferreiro ali no meio, que você pode usar alguns materiais pra aprimorar os equipamentos e armas que você tem, e caso um item seja desnecessário, né, você não quer usar ele pra nada, dá pra desmantelar e aprimorar um outro equipamento, que é aquela clássica forma de você reaproveitar loots repetidos, por exemplo, que em jogos que são muito focados no online, é tomar desculpa pra empresa fazer loot de qualquer forma, mas como esse aqui dá uma ênfase grande no single player, eu imagino que não será um problema. E até aproveitando o gap pra falar do multiplayer que ele vai ter, caso você queira jogar com os amigos, tem modalidade co-op online de até três jogadores, o que envolve tanto a história como as missões secundárias. Então a gente vai ter algumas missões extras pra fazer, e quando eles falam de história, a minha interpretação é que dá pra jogar toda a campanha com os amigos, o que é uma opção bem legal, desde que bem nivelado na dificuldade, porque teve algumas reclamações da demo de que tava fácil demais. Joguei totalmente single lá, eu não consegui ter mais um jogador na minha parte, então não sei se tava realmente grave, mas eles podem fazer um refinamento até o jogo sair, ainda mais que liberaram o questionário justamente pra coletar o feedback. Então assim, por mais que não seja um jogo que as pessoas estão botando muita fé, eu acho que as informações trazem essa luz no fim do túnel, tudo que eles estão divulgando, dá pra você ver um potencial ali, e apesar de eu ter esse meu pé atrás pela questão da lore que o jogo tem, como eu mencionei antes, o que mais me incomoda aqui é a parte do senso de humor, porque tem piadinha em diálogo que era pra ter uma certa seriedade. A gente ri naquele momento meio WTF, você não tá esperando, do tipo Jack puxa um telefone e começa a ouvir música do nada. Então às vezes não tem muita profundidade nos diálogos, que eu imagino que as pessoas estão esperando. Parece uma tendência de tentar vender o jogo um pouco mais pro público ocidental, que é um formato que funciona pra essa galera. Só vocês verem os filmes da Marvel, não todos, mas muitos apostam em colocar uma piada no momento que é dramático, pra dar aquela aliviada no clima. Então não tô tão surpreso de isso estar aqui, apesar de eu não curtir tanto. Mais ou menos no gameplay não tem onde errar, e até em Ninja, eles também trabalharam no Ninja Gaiden, que é uma referência de Hack and Slash. E mesmo que ele tenha os problemas de dificuldade, ainda assim o gameplay é bom, ele consegue elevar a qualidade de um jogo que o aplica bem. De qualquer forma é isso, muito obrigado por ver, e se você não tá inscrito na hashtag, se inscreve, que eu cubro vários jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço, até mais.